Glória. Amém, amém, amém. Boa tarde, queridos. Tudo bem? Como foi até aqui essa semana? Eu sei que vai melhorar. Porque com o Senhor tudo só melhora. Amém? Eu fico imaginando ou me lembrando do tempo que eu não tinha Jesus. Todas as coisas pareciam tão mais difíceis do que se apresentam no dia a dia, porque nós não vamos fingir que não existem dificuldades. Nós não vamos fingir que não existem coisas contrárias a nós, simplesmente porque nós somos seres humanos. E Satanás, o inimigo das nossas almas, já não vai com a nossa cara desde antes de nós nascermos, porque nós somos tudo aquilo que ele sempre quis ser. Não é a palavra de Islaíza aí que ele queria ser exatamente semelhante ao Altíssimo. Para quem Deus deixou isso? Para nós. A semelhança com ele, ele só deu aos filhos. E somos nós. Então ele já não vai com a nossa cara. Não vamos dizer que não existem, de fato, coisas que venham contra a nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Com Jesus tudo fica muito mais fácil. Porque quando era sem ele, era muito pior. Agora não. Agora não é apenas algo que, ah, tá, assim a gente vai levando. Não. Agora, como eu falei da outra vez, se tiver que entrar na fornalha, ele vai com a gente. Nós não sairemos de lá, de fato, totalmente ou de alguma forma machucados por aquilo, porque ele está lá conosco. Só que agora nós ouvimos, precisamos crer. Para que um milagre como esse aconteça, para que uma pessoa seja colocada numa fornalha e saia de lá sem nenhuma machucadura, sem nenhum tipo de pressão, de machucado, não é de ser tragado por aquilo, precisa de um milagre. E para precisar, ou para ver a manifestação do milagre, é preciso crer? Principalmente para nós que já o conhecemos. Principalmente para nós que já o temos. Principalmente para nós que já cremos. Aleluia! Aleluia! E essa tarde orando, esses dias orando, sabendo que estaria aqui junto com vocês, eu sempre busco algo fresco e eu digo, Senhor, eu não quero levar, não é errado levar nada escrito, não é errado. Ter anotações, mas sabe de uma coisa, nós precisamos desse alimento fresco, não é? O Senhor quer trazer para nós aquilo que nós precisamos. E hoje, eu ouvia nitidamente, guarda, de tudo que você precisa guardar, guarda o seu coração. Aleluia! Aleluia! Às vezes a gente diz, nossa, está tudo tão difícil. Ou então, ai, como é que eu não consigo isso, não consigo aquilo? E, Lu, sabe que às vezes a gente não consegue porque não está guardando o coração? Sabe que se nós guardarmos o coração, coisas que poderiam nos impedir, não vão nos impedir. Sabe que se nós guardarmos o coração, as coisas que a gente acha que podem ser tão grandes, ai, eu acho que isso eu não consigo vencer. mentira, nós conseguimos vencer, se guardarmos o nosso coração. E guardar o coração não é fazer como a gente fazia antes, de não conhecer essa palavra, de não conhecer essa verdade. Porque antes a gente achava que guardar o coração era o quê? Ah, fez mal para mim? Então, tá, nunca mais, também não quero mais saber desse tipo de coisa. Também não, ah, não, já confiei demais nas pessoas, agora não vou confiar em ninguém. Agora eu vou guardar o meu coração. Não é isso que Deus está falando. Quando Ele diz para nós guardarmos o nosso coração, é algo tão poderoso, é algo tão glorioso, é algo que se nós de fato pegarmos no Espírito e obedecermos, vamos viver as maravilhas do Senhor. Aleluia! Aí eu vejo, né, Joana, né, pastora aqui, falando de uma forma tão linda, tão meiga, mas Deus usa cada um na sua unção, amém? E eu tenho esse jeitão assim, mas eu não estou com problema com ninguém, não. É porque eu amo vocês demais. Sabe que tem rio que é um rio mais calmo, mas tem rio que é mais agitado. Mas aquela água serve para o mesmo propósito, amém? Aleluia! Tem água que vem só para a gente se banhar, mas tem água que vem para dar uma sacudida na gente. Aleluia! Então, quem sabe uma semana vai ser essa só para a gente... Ai, que fresquinho, que bom, não é, irmã, Joana? Ah, mas quem sabe que na outra é para a gente... Ui, ui! Ai, não sei vocês, mas lá no Rio tem praia. A gente leva cada caldo que chega, sai respirando mais forte. Então, essa semana é para a gente respirar mais forte. Vamos guardar o nosso coração, amém? Então, eu vou pedir para você abrir nesse versículo de Provérbios, capítulo 4. Aleluia! Provérbios, lá no Antigo Testamento. Vou esperar para você ler, porque a gente vai abrir só nesse versículo hoje. Então, deixa ele aí. Provérbios, capítulo 4. Aleluia! Aliás, o capítulo maravilhoso. Aliás, toda a Bíblia é maravilhosa, a verdade é essa. Mas aí nós vamos nos envolvendo com ela e vamos vendo as maravilhas, amém? Sabe de uma coisa? Por exemplo, essa tarde Deus mostrou que existem coisas tentando sabotar. Você conhece essa palavra, sabotar, aqui? Você conhece? Então, existem coisas tentando sabotar a nossa caminhada cristã. Para que as pessoas olhem e digam assim, ah, duvido que é cristão fazendo isso. Duvido que é cristão, está agindo igual pessoa do mundo. Isso chama-se sabotagem. O diabo, às vezes, usa os nossos sentimentos, as circunstâncias, as coisas do dia a dia, como eu falei agora. Existem coisas que acontecem. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, porque às vezes a gente fala Satanás, não fala no nome do outro, não. Que outro, gente? Se nós estudarmos, nós vamos ver que Satanás significa adversário. É um significado, não é um nome. Ele já teve um nome um dia. Lúcifer, mas quando ele decidiu ficar contrário à criação, contrário a Deus, ele se tornou apenas adversário. Agora ele não é mais nada, não é mais ninguém, não serve para coisa alguma, a não ser para atormentar. Quem? Aqueles que não guardam o coração. Aleluia! E existe hoje, nitidamente, no meu coração, essa frase brotou. Existem coisas tentando sabotar a sua caminhada. Seja como mãe, como filho, como irmão, como pai, como cristão, principalmente, o que o inimigo, o adversário das nossas almas tenta fazer é sabotar a nossa caminhada de vitória, porque a caminhada do crente é de vitória. Jesus não venceu à toa. Jesus não morreu naquela cruz à toa. Mas, muito melhor do que isso, Jesus não ressuscitou à toa. Porque se ele morreu em dor e em fraqueza, como nós éramos, ele ressuscitou em glória, coragem, poder, vitória. E nós com ele. Diga, eu sou, mas que vencedor. Aleluia! Todas as vezes que eu ministrar, você vai confessar o que você é. Não é assim? Eu tenho visto a nossa querida Joana fazer a mesma coisa, fazer vocês dizerem coisas que vocês são em Cristo. Porque não é o que aconteceu com a gente, não é o que aconteceu com você, não é o que fizeram com você, que você é. Ah, mas aconteceu aquilo, tá? Mas você não é aquilo. Mas fizeram aquilo comigo, mas você não é aquilo. Ah, mas isso assim, assim, assim. Mas você não é isso, assim, assim. E o que eu sou? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus disse em Cristo Jesus que você é. Aquele sacrifício não foi à toa. Porque se para nós foi de graça, para ele custou um preço e um alto preço. E ele diz que valeu a pena. Lá da cruz, ele já olhava com alegria. Aquilo que hoje, quando nós entendemos a cada dia, que nós entendemos mais um pouquinho da palavra, a alegria já estava nele lá, naquele momento. Ou desde aquele momento. Então, provérbios 4. Vamos ver. Não deixe a sua alegria ser roubada, amém? Não deixe nada, circunstância nenhuma, coisa alguma, sabotar a alegria que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus. Eu vou abrir com você também, em provérbios. Eu sei que a maioria conhece. Eu queria que você abrisse no versículo 18. Eita glória. Oh, aleluia. Nós vamos ficar com esses versos hoje. Olha a unção que é maravilha, né? Lá em casa, para ler essas letrinhas aqui, eu já preciso do meu braço maior. Isso aqui é um braço, tá? É uma extensão só. A médica falou que está tudo bem. Que eu não preciso de óculos. Eu precisaria de um braço maior. Porque o problema só é para perto. Então, quando eu ponho para longe, pode ser a letrinha que for, eu leio. Mas fica feio ficar usando aquela varinha de selfie. Eu ia precisar de um negócio daquele. Aí o que ela falou? Ao invés disso, eu vou te dar um aparelhinho que te ajuda. Bota as coisas mais para longe. Então, quem usa... Não é? Você não precisa. Você não tem problema de visão. Seu problema é de braço. Ou o braço é muito longo, ou o braço é muito curto. Das duas, uma. Entendeu? Você está bem. Está tudo bem. Nós somos sarados. Aleluia! Oh, glória! Diz aí no verso 18. Mas a vereda dos justos, e somos nós, amém? Vai brilhando. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a nossa caminhada de crescimento. Amém? E aí diz no verso 19. O caminho do ímpio é como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. Então, diferenciou quem é quem. Nós andamos na luz. Nós crescemos para a perfeição. Então, o ímpio é entre ele e aquilo que ele não vê. Agora, no verso 20, diz assim, filho meu, olha, papai falando conosco. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina os teus ouvidos. As minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos seus olhos. O que nós ouvimos aqui hoje já? Nós já ouvimos Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós sabemos que precisamos congregar. Por quê? Porque se muitos de nós só se alimentam quando estão congregando ou ouvindo a palavra, é necessário congregar. Fruto do Espírito é manifesto, porque nós conhecemos gente além da nossa gente. E vamos aprendendo a andar em paz, em alegria, em benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, entre nós. Tem que ser assim. Se não é fácil, eu vejo algumas, e não estou falando contra nenhum tipo de doutrina, mas eu vejo que isolar, isso já existiu na antiguidade também. Hoje, isolam os padres em mosteiros, para que eles não encontrem nenhum tipo de aborrecimento, nenhum tipo de circunstância. Ele não tenha os familiares ali que conhecem onde apertar ele. Ele vai ser sempre legal, ele vai ter sempre paciência, gente. Eu passo o dia inteiro ali, orando, orando, orando. Não tenho que fazer, ah, mas tenho que trabalhar na terra. E daí, é só o que eu faço? Mas e o povo que sabe o que vai me atingir? E aqueles que passam por a gente, pisam no calinho, que sabem? Porque tem gente que não sabe que o calo está lá, mas tem gente que sabe que está lá o calo. E esse pisa pisando. Ele não tem quem pise no calo dele. Não podem falar um com o outro, a maioria das vezes. Pronto, já resolveu um monte de problema, porque a Bíblia diz que se você consegue controlar a sua língua, você controla o corpo todo, dá facilidade. Agora, vai andar feito mudo aí fora, vai todo mundo querer impor as mãos sobre você para você ficar curado. Nós nascemos de Deus e Deus fala, Deus diz. Só que tudo que Ele fala ou diz está carregado do poder do amor. E nós? Quando? Quando guardamos o nosso coração. E como nós guardamos o nosso coração? Já estamos começando a ver as dicas. Fica atento na minha palavra. Ele acabou de dizer. Não desvie o seu olhar do que está aí escrito. Por quê? Vamos lá. Agora, Deus é Deus. Deus não precisava explicar nada para ninguém. Fala a verdade. Ele é o Criador de todas as coisas do céu e da terra. Criou tudo que existe, mantém tudo que foi criado. Ele precisava explicar alguma coisa para alguém? Não, não precisava. Mas olha aí. Aí ele diz no verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Obrigada, meu filho. Como Deus. Aleluia. Inclina teus ouvidos as minhas instruções. No verso 21 diz. Não se apartem ela de diante dos seus olhos. Guarda-as dentro do seu coração. Por quê? Porque são vida ou remédio, em algumas versões, fala sobre remédio. São remédio para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. Aí vem o verso 23, que é o que veio para o meu coração para essa tarde. Guarda com toda diligência o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Aleluia. Quem recebeu vida em Deus aqui? Nós, todos nós. Então, está vendo que o que nós temos que guardar não é guardar do outro. Também nunca mais quero saber. Não quero mais saber. Não vou arrumar mais amizade com ninguém. Não quero saber daquele negócio. Não vou, não vou. Eu agora fechei meu coração. Guardei. Não. Fechar o coração e guardar o coração são coisas completamente diferentes. Ele está dizendo para a gente como é que a gente fala. Aliás, por que eu tenho que guardar? Porque coisas entram. Como entram? Da mesma maneira que tudo acontece e o inimigo das nossas almas tenta nos tocar. Hoje ele só pode fazer por essa forma. Por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que provamos. É pelos sentidos que hoje o inimigo das nossas almas tenta chegar para a gente. Igualzinho foi com Eva. Igual eu falei da outra vez. Sempre vai ser isso. As necessidades ou o desejo da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a necessidade da vida, tudo isso sempre desvia a gente do Senhor. É assim que ele vai fazendo. Você precisa. Você não tem. Aquela pessoa não te ama. Olha o que aconteceu. Olha o que fizeram com você. Aleluia. Como que eu guardo? Eu não deixo chegar a iniquidade. Eu não deixo chegar o mal. Eu não deixo. Eu não aceito. Ah, mas o pensamento vem. Vem. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estivesse numa reunião com pessoas que importam para você, tivesse um telão, aí vai me dizer que tem aquele telão, e você fosse ligado, quando entra naquele lugar, você é ligado por uma tomada, e essa tomada vai passar tudo o que você está pensando lá. Pensa aí. Rapaz, tinha coisa que você não ia... Opa, tira esse. Não, opa, esse não. Opa, esse não. Opa, esse não. Só ia deixar os pensamentos bons. Não é assim? É assim. Então, como a gente diz que não consegue deixar de pensar? Claro que consegue. A gente não consegue impedir que eles cheguem perto. Eita, olha aquele pensamento chegando. Tira. Porque vai passar no telão. Se não passar agora, vai passar lá adiante. Então, a gente tem que começar a treinar agora. E isso faz você guardar o seu coração. Eita, está vindo aquele pensamento contra aquela pessoa. Não, não aceito. Não aceito. Coloca uma coisa boa no lugar. Não é o que Filipenses diz. O que a gente tem que pensar agora que guarda o nosso coração? Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto, onde há boa fama, se há louvor, se há algum merecimento, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso guarda o nosso coração. Porque se entra e eu penso naquilo, eu penso naquilo, eu penso naquilo, eu penso naquilo, acaba caindo para o meu coração. E se sujar o meu coração, o que vai sair de mim é sujeira. E o que a gente diz? Por que a gente tem que guardar o coração? Porque dali procedem as fontes da vida. É isso que Deus quer que nós guardemos, as fontes da vida. Agora, eu guardo o que também? Eu guardo o que ele mandou eu guardar. O que eu guardo? A palavra. Como é que você consegue tirar alguma coisa? Se eu colocar uma esponja aqui. Aqui vocês estão vendo que é água. Não estou... Porque tem gente que faz... Se você espremer, sai o que? Não diz o que é, a pessoa fica confusa. Se eu colocar uma esponja dentro desse copo com água. Água. Se eu tirar dali e apertar, sai o quê? Sai o quê se eu apertar a esponja? Água. Exatamente. Porque ela está cheia de água. Eu coloquei no copo com água, ela encheu de água. E quando foi apertada, saiu dela o que era contido nela. Não foi assim? Então, se nós nos enchemos daquilo que Deus diz, ó, enche, se enche da minha palavra. Leia a minha palavra. Fique atento à minha palavra. E guarda ela no teu coração. Por quê? Quando a pressão vier, quando as coisas ruins acontecerem, o que vai sair de dentro de nós? Aquilo que transforma a palavra. Porque nós fomos transformados até aqui pela palavra. O que gera aquilo que nós vemos é a fé na palavra. Porque se eu tenho fé nas coisas naturais, eu não vou conseguir ver outra coisa a não ser coisas naturais. Senão, a gente vai se ofender com tudo, irmãos. E eu não estou falando como se você não tivesse razão para se sentir ofendido, ou como quem foi ofendido por qualquer coisa. Mas nós somos afetados e ofendidos por coisas reais e por coisas irreais. Se deixarmos, seremos afetados e guardaremos como troféu a ofensa do irmão contra nós. Ah, fulano me ofendeu. Aí eu guardo aquilo como troféu contra ele. Só que quem perde sou eu, porque eu fico presa. Ele vai seguir a vida dele, ele nem sabe o que está acontecendo. Ai, fulano ali, andando como se nada tivesse acontecido e nada aconteceu com ele. Quem está preso é quem sofreu a ofensa e não quer se livrar dela. Ofensa não é troféu. Ofensa tem que ser jogada fora. É a armadilha do diabo para manter a gente presa. Aí a gente é ofendido porque vê a notícia, não porque o ônibus passou por cima daquelas dez famílias. Aquele motorista não ofende? Ofende. Aí logo a gente fica, meu Deus, por que isso aconteceu? Como pode acontecer? Pronto, já ficamos ofendidos. Guarda o coração contra essas coisas, porque elas nos prendem no nível natural e a gente não pode ver o que a gente disse desde o começo. Milagre. Aí acontece o que aconteceu. Se nós não guardamos o nosso coração e oramos pelos que estão vivos, oramos pelos que podem estar vivos, não conseguiremos orar de forma nenhuma. Por quê? Porque estamos machucados e ofendidos com o que aconteceu com o povo que nós não conhecemos. A misericórdia e a compaixão, elas transformam a situação. Quando Jesus viu uma situação de morte, ele permitia que a compaixão gerasse milagre. Porque ele não ficava preso à morte. Ele gerava a vida. Se não, aí aconteceu. Lá no Rio também aconteceu algo trágico, só que aí a gente não tinha nem a quem culpar, porque foi uma montanha inteira que desceu e assolou uma vila de pessoas por inteiro. Foram 900 pessoas que morreram. 100 nunca vão ser achados. E aí eu vou ficar ofendida contra quem? Contra Deus. Como o Senhor deixou acontecer? Ele não deixou acontecer nada. As pessoas moraram nas encostas onde são proibidas. Moraram no lugar onde é uma área de risco. As pessoas decidiram. Então, está vendo como é importante guardar o coração? Porque senão a gente acorda triste sem saber por quê, irmão. Olha só o que aconteceu. Como eu posso ter alegria? A gente pode ter alegria porque Jesus, um único homem, morreu por todos nós para que nós não fôssemos para o inferno. Ah, ninguém me ama. Deus nos amou. De tal maneira. Como eu faço? Aí entra naquela situação que a gente já está acostumado a ouvir. Transformar a mente. Nós já temos que guardar o coração. Para guardar o coração, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. E é a dificuldade. Ah, mas como que eu não vou pensar dessa forma se está aí para todo mundo ver? Está aí para todo mundo que é natural ver. Porque se Jesus olhasse para a morte, na ressurreição não ia acontecer. Mas ele sempre olhou para qualquer tipo de morte, para qualquer tipo de enfermidade, para qualquer tipo de miséria e pobreza, a palavra sempre olhou com os olhos de Deus, com aquilo que poderia mudar a situação. Então, para a morte, quem olhava? A vida. Para a miséria, quem olhava? A prosperidade. Para a enfermidade, quem olhava? A cura. Jeová Jirê, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Tseliá. Oh, aleluia. Gente, é o nosso Deus que ainda vive e é vivo e é pleno em nós. Cristo Jesus, a esperança da glória para quem não o tem. Diga, eu tenho. Agora, fale como quem acredita. Eu tenho Cristo. Gente, você tem a solução para as pessoas. Nós temos a solução para a nossa vida e para a vida das pessoas. E o que nós temos que guardar para viver tudo isso? O coração. Acha que Jesus não precisava guardar o coração? Jesus precisava viver com esse coração de Deus, em Deus guardado. Nós não somos uma represa. Pronto, vou me guardar de tal pessoa. Não, Jesus não está dizendo isso. A palavra não está dizendo isso. E o Senhor não está dizendo isso. Nós somos um rio. A fonte veio de cima, veio habitar em nós e agora eternamente vai jorrar de nós como um rio de vida, como um rio de cura, como um rio de liberdade, como um rio de cura. Aleluia, aleluia. Por quê? Diga, porque eu guardei meu coração. Aleluia. Guarda o que há de mais precioso. Porque é daí que sai Deus para as pessoas. É onde Deus está. Onde Deus está? Hoje ele já nem está mais no tabernáculo natural. Mas, de fato, se ele fez um tabernáculo natural para nós, igreja, estarmos, é porque é importante congregar. Porque ali o corpo se torna pleno. Não existe unção mais poderosa do que essa que nós decidimos desfrutar na quarta-feira. Qual é essa unção? A unção coletiva. É o corpo de Cristo. É o próprio coração de Deus manifesto. Nessas tardes, você nem sabe, mas você tem sido curada. Você tem sido curado. Você tem sido liberto de situações que poderiam acontecer, mas deixaram de acontecer. Porque você decidiu pagar o preço para estar aqui, congregando. Absorvendo dessa unção e dessa vida do próprio Deus. Sabe prosperidade? Sabe aquela conta que você disse, não vou conseguir pagar? E você pagou. Você só pagou porque você decidiu estar aqui. E quando eu digo aqui, é aqui em Deus. Quando eu digo aqui, é aqui na palavra. Quando eu digo aqui, é aqui na fé. Que você tem aprendido nesse lugar. E que você tem decidido abrir e guardar o seu coração com essas verdades. Que curam, que salvam, que libertam, que transformam. Que nos fazem avançar. Sabe aquela situação que você disse, eita, dessa vez eu não consigo não. Já conseguiu. Você está aqui. Senão você não conseguia chegar até aqui. Tudo isso porque Deus é bom. E Deus diz para nós, daquilo que você tem que guardar, guarda zelosamente o teu coração. Por quê? Porque daí procedem as saídas da vida. E o que ele tinha dito antes? Como? Olha para mim. Presta atenção nas minhas palavras. Olha, coloca os seus ouvidos atentamente no que eu estou te dizendo. E hoje é o Senhor falando conosco. Guarda o seu coração. Guarda do quê? Das maldades, da iniquidade, de tudo aquilo que possa vir contra a verdade de Deus no nosso coração. Porque existem coisas que são ditas e são vistas aí fora, que vêm contra o que nós cremos. Essas afrontas se levantam e dizem, aí, não está escrito aquilo assim, assim, assim? Está, está e vai se cumprir. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de sempre. Aleluia. Amém? Você tem plantado a sua vida, a sua dedicação e o seu coração aberto isso para o Senhor. Guarda essas verdades. E aí, voltando lá em Provérbios, você não saiu daí, certo? Lá em Provérbios 4. Olha ele dizendo, guarda, no verso 23, guarda com toda diligência o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Aí ele diz, desvia de ti a malignidade da boca. Por quê? Porque se tem que sair do coração, quando você é apertado aquilo que está cheio, vai sair a palavra de Deus. Vai sair aquilo que você, de Deus, botou dentro de você. Amém? Aí a coisa veio e apertou. Ai, eu estou me sentindo apertada. Deixa sair a palavra. Ai, mas olha, você não sabe. Começou a faltar. Pois a palavra de Deus diz o quê? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá gloriosamente cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Essa é a verdade que sai de nós, quando nós estamos cheios da palavra. Não é isso que nós sabemos? Ai, mas aí o sintoma veio. A pessoa orou por mim. Eu até recebi a cura, mas o sintoma veio. O sintoma não é doença. E nós podemos, quando somos apertados pelo sintoma, dizer lá, está escrito. E o que está escrito é a verdade. Não adianta. Essa é a verdade que prevalece com a nossa vida ou pela nossa vida. Está escrito que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. E eu sou sarada desde quando ele foi ferido. Eu fui curada. Aleluia. Nós temos que estar cheios da palavra, porque quando a pressão vem... Ah, mas você não sabe qual o mal que se abateu sobre mim na relação à saúde. Você acha que nós achamos, por alguns momentos, que a cura é igual loteria. A gente sabe que é verdade, sabe que é para o povo, sabe que vai cair em alguém. E alguém vai ficar curado. Mas e nós? Só que a cura de Deus, a palavra de Deus, não é loteria. Não é sorte. É promessa que se cumpriu em Cristo Jesus. É para todos que são filhos. Deus não tem problema de resfriado, nem câncer, nem AIDS. Para Ele é a mesma coisa. A dificuldade está na nossa mente, para renovar a nossa mente, para crermos naquilo que a palavra de Deus diz. E todos os dias que a gente vive experiência com Deus, nós vamos ficando mais fortes para coisas que possam acontecer. Amém? Eu sei que pessoas estão sendo curadas de diabetes aqui. Eu vi, na última vez que eu estive aqui, eu via os níveis de açúcar baixando. Você nem sabe, mas Deus tem te curado a cada quarta-feira. Pessoas têm recebido da parte de Deus cura para a pressão arterial, inchaço. Tem gente que está retendo líquido demais, estando aqui. E tudo isso vai ser eliminado da sua vida, eliminado do seu corpo. Diga, eu não morrerei. Diga com fé, eu não morrerei. Mas viverei, mas viverei para contar as maravilhas do Senhor. Sabe que para isso a gente precisa guardar o nosso coração? Porque Ele diz aqui, ó. Desvia a malignidade da tua boca e põe para longe de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para frente. Ou seja, para onde Jesus está, para a palavra de Deus. Olhem as tuas pálpebras diretamente para mim. Pensa, cuida a vereda dos teus pés não saírem da verdade e serão seguros os teus caminhos. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas retira o teu pé de todo o mal. Isso é guardar o coração. Isso é ver os milagres de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. Eu vou dizer para vocês que pessoas aqui farão exames e o médico vai dizer, ué, cadê? Não tem mais. Porque você decidiu estar aqui, congregar, receber a palavra da verdade. A palavra é Jesus. Jesus é o Cristo. Aquele que nós esperávamos, que toda a humanidade esperava. Jesus, esse Cristo é Deus. Em glória, manifesto para nós. Em carne, manifesto para nós. O Jeová Jiré existe. É nosso. Está em nós. Flui de nós. Flui para nós. Flui através de nós para outras pessoas. Jeová Rafa se manifesta todos os dias, em todo o tempo e já está realizado na nossa vida. Rapaz, Jeová Shalom é hoje parte integrante da nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Ele é a nossa bandeira ainda. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus que nos sustenta, que nos anima, que nos fortalece. Ele é. Porque Ele hoje habita em nós, através de Cristo Jesus. E nós não podemos abrir mão disso. Temos que guardar o nosso coração nisso, nessa verdade. E aí, nós vamos desfrutar. Nem vamos mais pedir milagre nenhum. Porque a gente vai viver desfrutando a nossa vida. Vai ser uma vida de milagre. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar um pouquinho de pé e agradecer ao Senhor? Você pode dizer ao Senhor o quanto você é grata. Ou o quanto você é grato. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele é bom. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua graça. Pela Tua compaixão e pela Tua glória. Manifestos nessa tarde, Senhor. Através dessa palavra. Através da unção. Aqui manifesta na vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigada, Senhor, porque essa unção está passando agora. Desde a mais jovem até aquele, Pai, que está na maior idade. Na melhor idade. Essa unção está passando, Senhor. E curando todo o corpo físico. Tratando, Pai, a alma dos meus irmãos. Trazendo refrigério. Trazendo alívio. Trazendo cura. Refrigério chegou, Pai. Uma semana, Pai, onde as pessoas que estão aqui vão viver o Teu melhor. Vão viver nessa graça. Obrigada, Senhor, porque os Seus espíritos estão alimentados. Nenhuma coisa natural é maior agora daquilo que foi implantado. Daquilo que foi enxertado. Da boa semente que caiu no bom solo do coração dos meus irmãos. Senhor, eu não vou impor a mão hoje nos meus irmãos. Mas eu decreto, em nome de Jesus, na autoridade que foi conferida a mim. Essa unção caindo pesada sobre a vida deles. Daqueles que estão aqui e decidiram crer. E decidiram receber. Eu creio nessa unção. Descendo poderosamente sobre a vida deles, Pai. Sejam homens, sejam mulheres. Pai, em nome de Jesus, essa unção descendo. Descendo, descendo e realizando aquilo para o que o Senhor a enviou. A quem cura, cura. A quem libertação, libertação. A quem tratativa, tratativa, Senhor. A quem o Senhor precisa liberar processos na justiça. Assim sendo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém, irmão? Você que crê, pode dizer amém. Amém, Senhor. Aleluia. Eu já te louvo porque nós teremos testemunho dessas quartas-feiras. Em nome de Jesus. Nós te louvamos. Te damos graças. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Você pode sentar mais um pouquinho. Não, é justamente para a senhora poder vir, irmã. Aleluia. Eita, que eu estou mais feliz a cada quarta-feira de estar aqui com vocês. Cada sorriso de vocês. Cada amém. Cada olhar assim. Gente, isso dá uma transformação até por dentro. Tudo aquilo que Deus, estando conectados nós com o Senhor ao longo do dia, ao longo da semana, orando por vocês, nós vemos chegar até vocês. Aleluia. Eu espero que você tenha recebido o seu presente. Porque eu vi, enquanto ministrava para vocês, presente chegando para o colo de cada um. Aquilo que você tem vindo buscar aqui, você precisa crer, porque é seu. O Senhor liberou. Está liberado. Já é seu. Amém? Amo vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.